O colega, eu não lembro o nome dele, mas o Henrique, ele está diariamente no Ciclédio, a Bruna já consegue conversar com ele, mas nós ainda temos muita dificuldade. Então eles vão nos ensinar a língua de sinais e a gente vai retribuir a associação deles com equipamentos, vamos ajudar a desenvolver a associação deles. Muito obrigado pela presença com vocês.